Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, vocês estão com essa cara inchada, porque acabei de acordar. Na verdade, eu acabei de sair do pé, eu tava escondendo o dente. Não vou acordar literalmente agora, mas levantei agora. Enfim, agora são 11h10 da manhã, hoje é domingo. E hoje eu vou gravar um vlog diferente pra vocês, gente, porque... A gente sempre grava e eu sempre vejo os vlogs aqui, enfim, tudo mais, do pessoal sempre sendo super produtivo, fazendo um monte de coisa. Aqui no canal mesmo tem vários vlogs estudando, vlog de rotina, que eu faço muitas coisas, que eu sou produtiva, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que acontece? Tem aqueles dias que a gente não quer fazer nada. Tem aqueles dias que a gente separa pra não fazer nada, que no caso é o meu dia hoje. Então hoje vai ser esse dia, entendeu? Eu tenho só algumas coisinhas, assim, não produtivas, mas algumas coisas que eu tenho que fazer, tipo, com relação ao Instagram e tal, que no caso é postar vídeo no meu Instagram pessoal. Mas eu vou levar pra vocês pra acompanhar esse dia de não fazer nada junto comigo, pra vocês verem que a gente aqui desse lado também tem um dia de não fazer nada. Quero levar vocês junto comigo, eu tô com essa voz, gente, porque eu acabei de acordar, tá? E aí eu vou comer alguma coisa agora, enfim, 11 horas, vou tomar café da manhã, porque o almoço está em tarde hoje. Então bora acompanhar o meu dia e não fazer nada comigo! Vou aqui comer o meu pãozinho com requeijão na frigideira, queimou ao lado, sempre queimou esse lado, e leitinho com café. Já troquei de roupa, vocês sabem que eu não fico mais em casa de pijama, principalmente dia de aula, porque, sei lá, eu gosto desse negócio de trocar de roupa. Vou fazer uma coisa que eu faço todos os dias, mesmo que eu não saia de casa, mas principalmente o que eu fazia sempre na minha rotina, que é passar meu protetor solar. O meu é esse daqui da Vichy, o Ideal Soleil, fator 50 de proteção. Eu gosto muito dele porque ele tem toque seco, anti-brilho, controla o brilho e matifica a pele. Eu acho ele muito sequinho. Eu já usei o da La Roche, tanto eu usei aquelas amostrinhas, sabe? Do anti-brilho deles, o normal, e eu usava, na verdade eu ainda tenho, eu acho, o com cor. Mas eu acho que ele fica muito oleoso, pelo menos na minha pele ele fica muito oleoso. Então eu sempre preferi esse aqui da Vichy. Aí eu faço bastante mesmo, tá, gente? Mesmo que eu não vá sair, principalmente se eu for sair. Mesmo luz, assim, tipo luz artificial e tal, luz da nossa casa, luz de computador, luz de celular, elas afetam a nossa pele. Então assim, não é aquela coisa, ah, eu vou passar protetor solar só pra sair, porque eu vou sair no sol. Não, protetor solar tem que ser um cuidado com a pele que a gente usa todo dia. É a nossa rotina de skincare. Agora eu vou dar uma sentadinha aqui na sala. Na verdade eu vou no banheiro primeiro, que eu estou com vontade. Enfim, nessas náceas zoológicas, gente. Deixa eu sair também. Vou dar uma sentadinha aqui. Mexi um pouquinho no Instagram e tal. Eu acho que eu vou arrumar meu quarto hoje, finalmente, que eu preciso arrumar. E eu vou gravar um vídeo pra vocês. Então, não vai estar nesse vlog aqui, porque eu vou gravar um vídeo separado. Organizando minha escrivaninha, meu quarto. Tipo, guardando roupa, na verdade, porque eu já tinha prometido esse vídeo pra vocês há um tempo. Gente, agora são 1h22 e eu acabei de arrumar tudo. Tô aqui no banheiro. Acho que eu nunca... Nossa, faz muito tempo que eu não trago vocês no banheiro, né? Tô lavando aqui minha mão, porque como eu tava organizando as coisas lá, tá cheio de pó. Minha alergia já tava meio atacada agora, então acho que vai dar uma piorada. Mas enfim, tô lavando minha mão aqui agora. Fiquei, acho que mais de uma hora lá, arrumando as coisas. Porque eu não sei se era meio de hora que eu já fui pra lá. Enfim. Acho que o vídeo vai ficar bem legal, vocês vão ver ele aí no canal algum dia. Enfim, não tô com fome ainda, então acho que agora eu vou... Belinha... Ah, já sei. Belinha tá aqui desesperada, porque como eu não almoço, sei, já são 1h22, já passou na hora de brincar com ela, né? Vocês sabem que eu brinco sempre depois do almoço. Então eu vou fazer isso agora. Vou aproveitar pra brincar com ela. E enquanto eu brinco com ela, eu vou fazer o quê? Ver vídeo. Vou ver stories, vou ver vídeo no YouTube, enfim. Aqui, ó, bolinha dela. Ai, tem que colocar água. Pera, tem que colocar água. Enfim, vou ficar vendo vídeo no Instagram, vendo stories. E esse tipo de coisa, bora. Duas e meia da tarde e eu vou comer macarrão com queijo maçarela descantado pra dar uma derretida. 20h para as 3h agora, acabei de almoçar. E agora eu vou assistir filme. Eu tô com uma meta, na verdade desde o ano passado, de reassistir todos os filmes da Marvel em ordem cronológica. Porque eu assisti em ordem de lançamento, né? Comecei alguns que eu não assisti. Eu tive que pular alguns que não tinham na Netflix. Que é Capitão Marvel, Thor, O Mundo Sombrio. Acho que Ragnarok... Eu não lembro se já passou Ragnarok. Acho que Ragnarok eu tive que pular. Acho que tinha mais um. Ah, é Guardiões da Galáxia 2. Tive que pular porque eu não tinha. Então, essa semana, acho que quinta ou quarta, eu não lembro. Eu assisti... Era de Ultron. Então, hoje é dia de Homem-Formiga. Que, inclusive, eu nunca assisti. Nem Homem-Formiga e nem... Doutor Estranho. Então, vou assistir hoje. Bora! E vou colocar meu celular pra carregar, na verdade. Porque eu estou com 5% de bateria. Então, vocês vão ficar carregando. E depois eu volto. São 10h para 5h agora. Eu terminei de assistir o filme. Ai, gente, eu amei o filme, sério. Mas eu estou, assim, emocionada por outra coisa. Ontem à noite, a Giovana Chaves. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela fez vários trabalhos na SBT. Ela é, tipo, super famosinha no Instagram e tal. Ela é uma pessoa maravilhosa que acompanha há muito tempo. Eu conhecia ela desde quando ela fez os trabalhos nas novelas. Mas eu comecei a assistir ela quando ela começou a fazer os vídeos como essa nossa fera. Ontem ela tinha postado falando de um novo quadro no Instagram dela que ela ia fazer nos stories. Divulgando algumas pessoas por semana. Pessoas que fossem talentosas e tal. E que era pra mandar o talento pra ela. E aí eu respondi o story dela. E mandei uns challenges meus. Dois challenges meus do meu Instagram pessoal, né? Mandei pra ela. E, tipo, assim, meio que por mandar mesmo. Porque eu falei assim, mano, tanta gente que canta, que dança, que faz umas coisas, assim, muito massas. Tipo, ela vai escolher uma maquiagem, né? E eu até comentei no direct dela, né? Falei assim, ah, vale maquiagem e tal, né? Ela falou, óbvio. E curte um challenge meu. Eu falei, nossa, meu. Olha só, eu tenho chances, né? Mas, tipo, nem lembrava mais disso. Meu celular tava carregando, né? Vocês sabem. Liguei minha internet e, tipo, um monte de notificação. Abri as notificações, assim, na barra de notificação. E apareceu a Giovanna Chaves mencionou você em um e-store. Aí eu, quê? O quê? Gente, sério, maravilhosa. E eu tô muito, 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 muito feliz. Muito grata mesmo. Vocês não fazem ideia do quanto é importante esse espaço que ela tá dando pro pessoal. Pro pessoal pequeno, pro pessoal que tá crescendo. Pra essa divulgação mesmo do nosso trabalho. Porque é uma coisa bem complicada. Mas, gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito boba. Eu até gravei a tela, assim, do e-store dela. Eu tô muito boba mesmo. Gente, tem, assim... Meu Deus, eu tô muito chocada, eu acho. E é isso. E aqui estou eu, como sempre, finalizando o vídeo. Quando estou editando, não é mesmo? Vi que não tinha finalizado o vídeo. Enfim, gente. À noite eu não fiz nada de muito interessante. Por isso que eu não tenho nada gravado aqui pra vocês. Só assistir a live do Daneta Cristiano, como vocês viram aí. E o último take é de uma mentoria que eu fiz com uma amiga minha que tá trabalhando com essa coisa... Essa parte de mentoria. De Instagram e tudo mais. Então eu fiz uma mentoria com ela. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou super caseiro. Tipo, parece que vocês estavam aqui comigo, assim. Eu senti isso enquanto eu tava aqui editando. Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo. De coração, se você gostou, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal se você não for inscrito. De compartilhar com os amigos. Deixa seu comentário aqui embaixo. E eu quero saber, quem adivinha? Quais foram as duas músicas que eu estava cantando aqui nesse vídeo, hein? Comenta aqui embaixo. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.